História da Redenção capítulo 54 A terceira mensagem angélica Quando Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para levar a efeito a obra final da expiação, entregou a seus servos a última mensagem de misericórdia ser dada ao mundo. Tal é a advertência do terceiro anjo em Apocalipse 14. Seguindo imediatamente a esta proclamação, o profeta viu o Filho do Homem vindo em grande glória para ceifar a colheita da terra. Conforme foi predito nas Escrituras, o ministério de Cristo no Santíssimo começou com a terminação dos dias proféticos em 1844. A este tempo se aplicam as palavras do Revelador. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Apocalipse capítulo 11 verso 19 A arca da aliança de Deus está no segundo compartimento do santuário. Quando Cristo ali entrou para ministrar em favor do pecador, o santuário interior se abriu e a arca de Deus foi posta ao alcance da vista. Aqueles que pela fé viram o Salvador em seu trabalho de intercessão foram revelados a majestade e o poder de Deus. Enquanto o secto de sua glória enchi o templo, a luz do santo dos santos foi derramada sobre o seu expectante povo na terra. Pela fé, haviam seguido o seu sumo sacerdote do santo para o santíssimo e viram-no oferecendo o seu sangue diante da arca de Deus. Dentro da sagrada arca está a lei do Pai, a mesma proclamada pelo próprio Deus em meio aos trovões do Sinai e escrita com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Nenhum mandamento foi anulado. Nenhum jota ou um tio foi mudado. Conquanto Deus concedesse a Moisés uma cópia de sua lei, preservou o grande original no santuário celeste. Examinando estes santos preceitos, os investigadores da verdade encontraram, bem no seio do decálogo, o quarto mandamento como foi a princípio proclamado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. O Espírito de Deus impressionou o coração dos que estudavam a sua palavra. Incitava-os à convicção de que haviam ignorantemente transgredido este preceito, deixando de tomar em consideração o dia de repouso do Criador. Começaram a examinar as razões para a observância do primeiro dia da semana em lugar do dia que Deus havia santificado. Não puderam achar nas Escrituras prova alguma de que o quarto mandamento tivesse sido abolido ou de que o sábado fora mudado. A bênção que a princípio aureolava o sétimo dia nunca fora removida. Eles haviam estado sinceramente procurando conhecer e fazer a vontade de Deus e agora, ao se virem como transgressores de sua lei, tiveram o coração cheio de tristeza. E imediatamente evidenciaram sua lealdade a Deus, santificando o seu sábado. Muitos e tenazes esforços foram feitos para subverter-lhes a fé. Ninguém poderia deixar de ver que, se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celestial, a lei depositada na arca, na terra, era uma transcrição exata da lei na arca, que está no céu, e que a aceitação da verdade concernente ao santuário celestial envolvia o reconhecimento das reivindicações da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento. Os que aceitaram a luz relativa à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus acharam que estas eram as verdades apresentadas na terceira mensagem. O anjo declarou. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12 Esta declaração é precedida de uma solene e terrível advertência. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10 Uma interpretação dos símbolos empregados foi necessária para o entendimento desta mensagem. Que era representado pela besta, a imagem e a marca? Novamente os que buscavam a verdade voltaram a estudar as profecias. A besta e sua imagem Pela primeira besta é representada a Igreja de Roma, uma organização eclesiástica revestida de poder civil, tendo autoridade para punir todos os dissidentes. A imagem da besta representa outra corporação religiosa revestida de poder semelhante. A formação dessa imagem é obra dessa besta cujo calmo surgimento e suave profissão de fé traduzem um notável símbolo dos Estados Unidos. Aqui pode ser encontrada uma imagem do papado. Quando as igrejas do nosso país, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e apoiem as instituições, a América Protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. Então será a verdadeira igreja assaltada pela perseguição, como foi o antigo povo de Deus. A besta de dois chifres, como o de cordeiro, ordena que a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17 Esta é a marca a respeito da qual o terceiro anjo profere a sua advertência. É a marca da primeira besta, ou o papado, e portanto deve ser procurada entre os característicos distintos desse poder. O profeta Daniel declarou que a igreja de Roma, simbolizada pela ponta pequena, pensaria em mudar os tempos e a lei, enquanto Paulo o intitulou de homem do pecado, que se exaltaria acima de Deus. Unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima dele. Todo aquele que com conhecimento observasse a lei assim mudada, estaria tributando suprema honra ao poder, mediante o qual esta mudança foi realizada. O quarto mandamento que Roma se empenhou em pôr de lado é o único preceito do decálogo que aponta para Deus como Criador dos céus e da terra, distinguindo, destarte, o verdadeiro Deus, de todos os falsos deuses. O sábado foi instituído para comemorar a obra da criação e assim dirigir a mente dos homens para o Deus vivo e verdadeiro. O fato do seu poder Criador é citado nas Escrituras como prova de que o Deus de Israel é superior às divindades pagãs. Tivesse sido o sábado sempre guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos para o seu Criador como objeto de reverência e culto, e jamais teria existido um idólatra, um ateu ou um infiel. Esta instituição que aponta para Deus como Criador é um sinal de sua justa autoridade sobre os seres que criou. A mudança do sábado é o sinal, a marca da autoridade da Igreja Romanista. Aqueles que, compreendendo os reclamos do quarto mandamento, escolhem observar o falso em lugar do verdadeiro, estão por esse meio rendendo homenagem ao único poder que isto autorizou. Uma solene mensagem. A mais terrível ameaça jamais endereçada aos mortais está contida na terceira mensagem angélica. Deve ser um terrível pecado esse que atrai a ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Os homens não deverão ser deixados em trevas quanto a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus, para que todos possam saber por que são estes juízos infligidos e tenham oportunidade de escapar. No desfecho desta grande controvérsia, duas classes distintas e opostas se desenvolverão. Uma classe adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca, e assim traz sobre si mesma os terríveis juízos anunciados pelo terceiro anjo. A outra classe, em marcante contraste com o mundo, guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 12. Tais foram as momentosas verdades que se abriram diante dos que receberam a mensagem do terceiro anjo. Quando recapitularam sua experiência desde a primeira proclamação do segundo advento até a passagem do tempo em 1844, viram seu desapontamento explicado e a esperança e a alegria voltaram a animar seu coração. A luz provinda do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro. E compreenderam que Deus os tinha conduzido por sua infalível providência. Agora, com nova coragem e fé firme, uniram-se em dar a mensagem do terceiro anjo. Desde 1844, em cumprimento à profecia da terceira mensagem angélica, a atenção do mundo tem sido chamada para o verdadeiro sábado e um número em constante crescimento tem retornado à observância do santo dia de Deus. da terceira mensagem do terceiro anjo. Obrigado.